As quebras no final de semana podem ser um problema? Perguntei um muse numa live dele, mas não elaborei corretamente a pergunta. Bom, vamos lá. Vou explicar pra vocês sobre quebras de final de semana. Peraí, é o mesmo Tiago que tá indo do futuro perguntar. É o mesmo cara. Esse Tiago tá demais, hein? Você já começa a puxar a questão da pochete. É, e aí Tiago. E aí Tiago, você tá querendo dar um jeito, né? De qualquer jeito. Porra, Tiago do futuro. Você vai ter que fazer dieta, velho. Bom, vamos lá. Digamos que de segunda-feira até sexta-feira a sua dieta seja absolutamente consistente. Seu objetivo é secar. Você foi a um nutricionista ou, de alguma forma, você obteve informação e conhecimento pra construir a sua própria dieta. Você construiu um déficit calórico. Você distribuiu muito bem esses macronutrientes. Proteínas, carboidratos, gorduras. Você buscou fontes de micronutrientes. Vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras. Legal. Chega no final de semana, você começa a vacilar. Uma, duas refeições. Digamos que naquele dia você entrou num superávit calórico. Você chega no domingo. Novamente você vacila. Uma, duas refeições. Você novamente entrou num superávit calórico. Digamos que 70% então da sua semana foi ok. 30% da sua semana não foi ok. Você vai continuar evoluindo. Agora, qual é o nível da sua escorregada? Entende? Digamos que de segunda a sexta você tenha sido perfeito. Chega no sábado, você atingiu um superávit calórico absurdo. Encheu a cara, bebeu, comeu demais, fez todas as refeições erradas. Chega no domingo, você repete essa dose. Segunda, terça, quarta. Lá pra quinta-feira você vai recuperar seu corpo. De tudo o que você fez, destrago. Aí, sábado e domingo começa de novo. Sábado e domingo começa de novo. O que você começa a ter? O que a gente chama de estagnação do físico. E é muito comum isso. 90% das pessoas que nos mandam mensagem dizendo Renato, eu parei de evoluir fazem vista grossa pro fato de eles também pararem de ser consistente. A consistência é o que vai fazer com que você tenha resultados. Porque é uma matemática envolvida. Déficit calórico mais alimentação saudável mais taxa de proteína adequada versus resultado. Se você vai errando nessa conta você vai pagando no resultado. Agora, existem manobras. Se você errou no sábado no sábado você tem como remendar isso no domingo. fazendo um jejum de 14 horas fazendo uma atividade física aumentando o seu gasto calórico nesse domingo fazendo uma restrição calórica maior no domingo de repente fazendo proteínas e vegetais permitindo com que tudo que você comeu no sábado seja utilizado no domingo. Porque o seu corpo tem um time, entendeu? Não é assim eu comi essa fatia de pizza aqui amanhã já acordo gordo. O seu corpo está em processo de metabolização desses nutrientes. E se esses nutrientes são de alguma forma utilizados está valendo. Por mais que não sejam alimentos saudáveis você reduziu o impacto. Então vamos lá. Você sábado meteu o pé na jaca comeu tudo o que podia e o que não podia. Domingo eu preciso e quero recuperar o meu físico. Da hora que você foi dormir no sábado até a hora da primeira refeição conta 14 horas de jejum. Bastante água. Realize uma atividade física em jejum. Faça musculação em jejum. Faça uma atividade aeróbica também em jejum. Afinal de contas está sobrando energia no seu corpo. Legal? Reduza as calorias nesse dia no domingo. Faça uma ingestão baseada em proteínas e fibras vegetais. Coma um pouco de fruta. alimentos que tem fibra bate seu aporte proteico e permite que o seu corpo vá metabolizando todo esse nutriente abusivo. Essas calorias abusivas do dia anterior. Segunda-feira você vai ter reduzido em 80, 90% os impactos dessa jacada. Então,